Em Roraima, agricultores deram início ao plantio de soja. Por aqui, o período de semeadura é investido em relação às principais regiões produtoras. E por isso, a colheita acontece na intressafra do resto do país. A estimativa é que sejam cultivados 142 mil hectares, crescimento de 15% na comparação com a safra anterior.